O Brasil não se pode mais deixar a igreja dessa aberta, né? Não. Antigamente você deixava. Aí você deixou, os caras levam até os bancos. Que coisa linda essa igreja, né? Olha o livrinho também. Onde é que tem a igreja evangélica aqui, você sabe? A gente passou por quatro ali. Mas desse naipa aqui? Ah, desse aí, eu não sei. Mas deve ser de pé por aqui. A bandeira americana lá. Fala com o Ricardo e o Ricardo sabe tudo. É aquele que sabe tudo daqui. Lindo. É uma beleza, né? É uma beleza, né? Vamos lá. 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 Vamos lá.